Boa noite, pessoal. É com um grande prazer que eu estou aqui para apresentar para vocês o nosso webinar de como o G Suite ajuda a sua empresa a crescer. Hoje, com a presença do Adam, da Google, gerente de território, o Ander, nosso especialista em segurança, e também o Henrique, o nosso CIO, que entra em breve para falar sobre os nossos casos de sucesso. Então, Adam, você pode iniciar a nossa transmissão. Ótimo. Obrigado pela apresentação. Eu sou o Adam Saúl, eu sou um gerente de território do Google Cloud. Eu trabalho direto na nossa matriz, na Califórnia, e é um grande prazer poder apresentar a nossa solução para vocês, especialmente em conjunto com a Key Network. Key é um parceiro premier nosso. Menos de 1% dos parceiros do Google no mundo chegam neste status. Então, isso realmente refleta não somente a expertise deles e o conhecimento deles da tecnologia do Google, mas também o fato que eles compartilham a nossa visão de inovação. E hoje eu gostaria de começar com vocês um pouco sobre a transformação do trabalho neste siglo, né? E como que as empresas estão evoluindo. Então, não é um segredo que o mundo da tecnologia empresarial está sempre evoluindo. Atualmente, a transformação digital é a principal motivação para a mudança cultural e tecnológica em empresas de todo o mundo. E a mudança é inevitável, é a única constante. E ela acaba com algumas empresas ao mesmo tempo que garantem o sucesso de outras. Então, isso é um fato. E cabe a você decidir qual caminho tomar e como levar sua empresa ao sucesso. Então, nos últimos 30 anos, a transformação digital passou por duas fases importantes. A fase 1, né? Na década de 1990, um grande salto na produtividade, representando pela mudança dos sistemas mainframe, né? Para computadores desktops nas máquinas. A segunda fase, nos anos 2000, economias de escala estão sendo viabilizadas novamente pela Ledimor, né? Com acesso revolucionário a recursos de computação na nuvem. Dispositivos móveis com mais capacidade de computação e armazenamento. E os computadores desktop da década de 1990. Então, os especialistas estão comparando o impacto dessa segunda fase da transformação digital em termos econômicos, de produtividade, com o impacto da revolução industrial na sociedade, nos negócios, no início do século XIX. E o resultado, né? Está sendo, realmente, né? Está sendo encontrado em todos os setores das empresas. E o que que isso está impactando, né? Como que isso está impactando nas empresas? Isso está transformando a forma de trabalho. E como que isso está realmente funcionando nas empresas, né? Então, com o G Suite, é uma transformação tecnológica e cultural na empresa. Então, isso está levando ganhos de eficiência, né? Os funcionários estão mais engajados. Uma empresa que está mais baseada em dados. Mais produtiva, mais colaborativa e mais ágil. O crescimento é possível em um ambiente onde as pessoas podem demonstrar todo o potencial delas. E as ferramentas de produtividade oferecem um diferencial competitivo, né? Não dá para trabalhar do mesmo jeito quanto todo mundo. Então, com o G Suite, as empresas melhoram o diferencial competitivo em muitas áreas. Mas vamos focar hoje em quatro exemplos. Então, é primeiro, estabelecer uma nova fase para a sua cultura de colaboração. O cenário empresarial está evoluindo. E também, o seu jeito de trabalho. Viabilizar uma produtividade inteligente, né? O tempo, a energia inteligente dos seus funcionários. Isso deve ser direcionado para as tarefas que são importantes para eles, para a organização. Foram contratados para gerar benefícios estratégicos, né? Não para gastar o tempo deles procurando os mesmos documentos, gastando duas horas para marcar uma reunião, né? O terceiro ponto é conhecimento institucional. Isso deve estar acessível e ser útil para todos os membros da organização, né? No Google, por exemplo, somos uma multinacional. Temos escritórios em 90 países. Não dá para ter todos esses escritórios trabalhando sozinhos, né? Com cílios de informação. A expertise de um dos meus colegas, meu nosso escritor em São Paulo, eu que trabalho na Califórnia, né? Não pode ficar em São Paulo. Eu preciso ter acesso a essa expertise. Ele precisa poder conversar com meus colegas sobre as tendências no mercado brasileiro que eles estão percebendo. E o último ponto, né? E que a equipe de TI deve priorizar a inovação com a ajuda de ferramentas de gerenciamento seguras e fáceis de usar, né? Não dá para tomar esse salto para frente de inovação sem manter os dados da empresa seguros. Então, estes quatro princípios, né? Uma cultura de colaboração, uma produtividade inteligente, um conhecimento institucional e gerenciamento seguro e fácil explicam como mudamos nossa mentalidade e a perspectiva dos clientes em relação à forma de trabalhar. Então, um breve resumo, né? De por que é tão importante a colaboração. Então, primeiro, temos as empresas que estão se tornando ainda mais global ou pelo menos descentralizadas. Temos funcionários em várias filiais, mas também temos funcionários em home office. Então, se estime que até 50% dos profissionais em todo o mundo trabalharão remotamente até 2020, né? E por que isso é importante? Primeiro, né? Os funcionários estão querendo isso, né? Também, num mundo tão descentralizado, precisamos manter essa questão de colaboração e também comunicação aberta. Então, a tecnologia legada do local, né? Não permite essas novas formas de trabalho. O segundo ponto, né? É que a gente precisa acabar com os problemas relacionados ao controle de versões. Não dá para colaborar com 20 versões diferentes. Arquivo 1B, versão 2C. Ninguém sabe qual é a versão final. O pessoal gasta duas horas consolidando as 20 planilhas diferentes. E no Google, como que a gente resolveu esse problema? Com colaboração em tempo real, né? Então, primeiro, cada semana, por exemplo, eu tenho uma reunião com o meu time e todo mundo coloca algumas notas sobre as atividades da semana, né? Sua estratégia para a próxima. Então, ou cada pessoa poderia criar sua própria apresentação e no final da semana a gente consolida tudo isso. Ou colaboramos em conjunto, no mesmo arquivo. Então, bom, isso é mais fácil, isso é mais ágil. Mas como que isso é uma evolução? É o seguinte, eu poder ver o trabalho do meu colega, tempo real, eu conseguindo ver como que ele está atacando um problema, como que ele está pensando numa estratégia, né? Isso me torna, primeiro, mais criativo, né? Isso também me ajuda a ver como que meus colegas estão pensando no mesmo problema e eu me torno mais criativo e mais eficiente. Um próximo ponto, né? É o seguinte, que as organizações vão trabalhar melhor em parceria e mantêm um propósito comum, né? Então, isso significa uma reação rápida, ideias inovadoras e um foco fora dos horários de reunião. Segundo ponto, produtividade inteligente. As pessoas estão perdendo o controle do tempo. Em 2016, o tempo que os funcionários gastam com tarefas básicas diminuiu de 46% para 39%. O que significa? Nós estamos gastando apenas 40% do nosso tempo fazendo o nosso trabalho principal. O resto está em reuniões, está procurando e-mails, arquivos, né? Isso não dá. Você foi contratado pela sua expertise em uma área, não por a sua agilidade em procurar e-mails. As pessoas perdem até oito horas, um dia de trabalho por semana, pesquisando e consolidando informações. Estamos perdendo até 11 horas por semana, escrevendo e respondendo aos e-mails, né? Então, os sistemas legados estão impedindo uma melhoria nessa produtividade. Imagina isso. Um dia de trabalho, pesquisando informações, um dia e-mail, escrevendo e-mails. Pessoal, isso não dá. Então, o que é o conhecimento conectado, né? Isso é um outro ponto-chave do G Suite. Então, primeiro, né? Os executivos não têm as informações necessárias para tomar decisões empresariais. 75% dos executivos brasileiros citaram as barreiras na comunicação e informações isoladas como o maior obstáculo para a colaboração e a tomada de decisões. Imagina isso, né? Não dá para ter uma empresa com cinco filiais que não se comunicam. 52% dos executivos brasileiros disseram que eles têm dificuldade para considerar informações de diferentes equipes. A expertise do time comercial que está conversando com clientes diariamente que entende as necessidades deles, né? As tendências do mercado, o que os clientes estão procurando. Se a expertise, se ela não fosse compartilhada com o time de marketing, né? Isso vai impactar os resultados da propaganda da empresa. E vice-versa. Então, essas informações isoladas podem, primeiro, gerar uma redundância e também uma pérdida de oportunidades. As equipes trabalham com mais agilidade e eficiência quando elas têm acesso ao conhecimento institucional necessário. Quando eu trabalho num projeto, né? criando novas apresentações para meus clientes, o fato é que eu consigo facilmente comunicar com meus colegas na área de marketing no Brasil. Primeiro para ver, olha, já existe esse conteúdo? Preciso refazê-lo? Ou também, você tem muita experiência trabalhando na Bahia, poderia me dar uma ajuda? Você que conhece o que as empresas baianas estão procurando? Isso é eficiente. Isso é o novo modo de trabalho. E se alguém perguntar, ah, mas eu não sei se isso funcionaria na minha empresa. Imagino que todo mundo, né, que está participando, já usou o WhatsApp, já usou o Facebook, né? Isso é o novo modo de compartilhamento de informações e de comunicação, né? Então, poderia funcionar do mesmo jeito na sua empresa, a mesma agilidade. E um outro ponto, isso realmente faz parte do DNA do Google, né? Nós dizemos que tudo está baseado na inteligência artificial, na aprendizagem de máquinas. É o seguinte, bom, antes de trabalhar no Google, né, eu trabalhava num banco, eu sou originalmente de Nova York, e estava vendo nas notícias diariamente essa questão de inteligência artificial, machine learning, o que é isso? Isso é muito complicado, isso é muito caro, isso é apenas para as maiores empresas do mundo. E quando eu entrei no Google, eu percebi que não é assim, né? Não é tão caro e não é tão complicado. Por quê? O inteligente artificial, né, faz parte da base de todas essas ferramentas. Então, um exemplo, né, o Gmail usa o aprendizado da máquina para sugerir respostas rápidas para seus e-mails e se adapta ao estilo do usuário. E ele evolui com base no uso. Então, o que que significa, né? Os usuários empresariais enviam e recebem centenas de e-mails por semana. E o curioso é que nossos expostos costumam ser muito parecidas, mesmo em contextos diferentes. Boa ideia, obrigado pela ajuda, concordo, por de mim enviar alguns outros detalhes. Então, do ponto de vista da previsão automatizada, é muito difícil saber quando e por que usar uma determinada frase. Então, no entanto, graças ao nosso aprendizado de máquina, podemos prever com muita precisão o que você digitará com base em milhões de outras respostas. Então, imagina o tempo que você vai economizar em vez de responder a cada e-mail, de você receber um e-mail e lá embaixo você tem três diferentes sugestões de conteúdo. Você clica em um botão, boom, feito. Agora, para o próximo. E uma segunda coisa que é super bacana que a gente lançou no ano passado é o acesso rápido do Drive. Isso antecipa a sua necessidade. Você já perdeu um tempo considerável procurando aquele arquivo, tem os dados necessários para uma reunião, né? Então, o Drive identifica proativamente o conteúdo mais relevante para você na hora certa. Então, se o Drive sabe, ah, às 15 horas você vai ter uma reunião com cliente X. Quando você entrar no Drive vai te mostrar todos os arquivos sobre cliente X. Você estará trocando 40 e-mails sobre projeto Y, quando você entrar no Drive te mostra esses documentos. Então, esses são apenas dois exemplos, né? De como estamos integrando a inteligência artificial para trazer ganhos de eficiência de produtividade enorme. e como eu mencionei, o próximo ponto, ponto-chave do G Suite, dessa evolução do trabalho é o seguinte, é a segurança. Por quê? Precisamos encontrar o equilíbrio entre, por um lado, quebrar os cílios de informação, ter uma cultura aberta, uma cultura onde todo mundo está comunicando e colaborando, mas também com esse novo foco nos dados, precisamos manter essas coisas seguras. manter os dados confidenciais da empresa dentro da empresa. Então, estou muito animado de apresentar o Wander, que vai conversar um pouco mais sobre as ferramentas de segurança. Muito bom, Ada. Boa noite para todo mundo. Obrigado pela explicação, Ada. O tema que você trouxe realmente é algo que estamos vivendo nesse momento, nessa transformação digital. digital. Então, a gente está bem atual com esse conteúdo. E para continuar esse assunto importante que o Ada nos trouxe, um quesito muito importante é realmente a segurança desses dados. Então, o Ada trouxe alguns exemplos bem interessantes quando a gente fala de segurança, do meu documento, esse conceito de nuvem. Então, a minha ideia aqui é um pouquinho trazer para vocês algumas informações bem interessantes sobre segurança. Bom, então, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou o Wander, eu trabalho já com Google Clouds há mais de cinco anos, tenho uma experiência bem interessante em projetos do Google, projetos enterprise, tanto projetos somente do Brasil quanto experiência com projetos internacional, então, envolvendo América Latina, Europa, enfim, tenho uma experiência bem bacana para contribuir junto com vocês aqui nesse webinar. Como eu falei um pouquinho, eu tenho aqui três pilares importantes para falar sobre segurança. Então, segurança, confiabilidade e privacidade. Então, são três pilares bem importantes. Eu trouxe aqui uma visão macro para vocês terem uma ideia de realmente qual é o ambiente e quanto seguro ele é. Então, com certeza, hoje eu posso afirmar, é uma declaração ousada que eu vou trazer para vocês aqui, mas o Google hoje é a plataforma mais segura. Então, a gente tem maior controle, maior segurança em nuvem. Então, quero provocar vocês com essa frase e ao decorrer da apresentação a gente vai desmistificar isso. Bom, eu gosto muito de falar, a gente sempre fala de segurança, é um dos assuntos que a gente mais gosta e dentro desse assunto a gente fala da transparência. Então, a transparência hoje é a nossa prioridade. Nós na Google, nós como parceiro Hugo, propriamente o Adam, como os outros engenheiros, nós adoramos falar sobre transparência, que é a nossa prioridade, é onde a gente consegue realmente apresentar para os clientes toda a nossa camada de segurança. Quando a gente fala ainda de nuvem, a gente tem um pouco desse medo quando a gente não conhece um pouco desse conceito. Eu costumo dizer para o cliente que quando você vai para a nuvem, com certeza você vai estar mais seguro do que propriamente com o seu ambiente dentro de casa, dentro da sua empresa. Então, eu vou mostrar um pouquinho sobre isso para vocês. E o interessante aqui, reforçando esse link de transparência, é que nós, Google, não temos a sua informação. Nós provemos o serviço para processar os seus dados. Então, todo o controle da sua informação, ele é todo seu, do cliente. E eu vou mostrar para vocês como a gente consegue garantir isso. Falando um pouquinho de segurança ainda, nós temos algumas tecnologias inovadoras, como, por exemplo, fatores de autenticação para que ele reforce mais o acesso ao seu dado. Então, a gente tem essas camadas de proteção, desafios de proteção, e o usuário pode, com certeza, garantir, então, o acesso àquela informação somente a ele. A gente sabe que, hoje, com essa questão da informação, ela precisa ser muito rápida. Então, a informação, hoje, ela é totalmente online, vamos dizer assim. E como é que a gente consegue garantir isso? A gente entende que, hoje, as invasões dos sistemas, a própria quebra de segurança da informação, elas acontecem muito mais porque o ambiente que o cliente possui não está em conformidade, não existe toda essa camada de segurança que a gente está apresentando para vocês. Nós também entendemos que teve um... Existem novos vírus, né? Dentro da... A internet, cada dia a mais, existem novas tecnologias para que possam roubar essa informação. Então, por exemplo, temos alguns vírus chamados Malvern, você já deve ter visto em notícias, então, a gente, com certeza, consegue, de alguma forma, quando se trabalha dentro do Google, que isso não aconteça, porque a gente cura da sua informação, nós somos responsáveis pela sua informação, e somente você vai conseguir acessá-la com as suas credenciais. Mas, que ponto que eu quero chegar? As empresas, como o Adam falou, elas precisam ser mais conectadas, mais produtivas, mais colaborativas. E como é que a gente vai prover essa facilidade, né? Para as pessoas, para os nossos colaboradores? Sem que eu tenha um ambiente, sem que eu tenha uma ferramenta. Então, com isso, com o Google, nós vamos conseguir, então, prover toda essa agilidade, essas ferramentas, a compatibilidade com os dispositivos, né? Você consegue acessar a sua informação, do seu computador, do seu celular. Então, toda essa camada de segurança, nós cuidamos para você. Porque o Google, ele produz 100% do software, 100% do hardware. Por que que ele produz o seu próprio hardware, o seu próprio software? Ou conhece o que, né, o que ela construiu, né? O que que significa isso? É a dificuldade para que essa segurança seja quebrada externamente. Então, o Google hoje, ele é o segundo maior produtor de hardware do mundo. E ele produz somente para ele mesmo. Então, toda a camada de hardware e software é totalmente produzida pela Google. O que nos garante então essa camada de segurança que eu estou trazendo para vocês aqui hoje? Eu vou falar um pouquinho de confiabilidade, também que é algo que a gente sempre reforça quando se fala de segurança. Então, um número muito interessante que a gente tem aqui, que hoje nós temos mais de 600 seguranças, né? engenheiros de segurança trabalhando 100% sobre esse tema. Então, imagina, dentro da sua empresa você consegue ter quantos engenheiros de segurança, né? Dentro da sua instituição, quantos engenheiros você consegue ter? Então, um, dois, dependendo do tamanho da sua empresa, a Google tem uns 600, né? Mas aqui a gente gosta de dizer que a gente não tem os melhores engenheiros do mundo. nós temos 5 profissionais qualificados, que com certeza são óptimos profissionais, mas a gente não, a gente sempre está no mercado, a gente sempre está contribuindo com a informação, através muito mais de artigos acadêmicos que a gente consegue participar, né? De várias instituições, onde a gente consegue, então, compartilhar o conhecimento, né? Referente a esse item em segurança. Então, com certeza, a gente contribui ainda para a sociedade nesse sentido. Mas o que eu reforço aqui, então, é toda a nossa camada de segurança, Todos os nossos mais de 600 engenheiros, né? Focados, reforço que ninguém tem isso hoje, nenhum outro player no mercado. E como que a gente garante, né? A proteção ao soldado? Hoje o Google, ele tem algumas formas para que ele consiga guardar essa informação. Então, basicamente, como que a gente trabalha com essa informação? O soldado, ele é particionado, né? Então, ele é quebrado em partes, ele é ofuscado e criptografado. E ainda ele é espalhado por todos os data centers. Então, imagina assim, como é que eu vou conseguir, né? Se alguém conseguir invadir um data center, por exemplo, algo que nunca aconteceu, o que ele pode encontrar se ele invadir essa informação? Apenas um pedaço dela. Então, ele não vai conseguir visualizar toda aquela informação, porque só vai encontrar um pedaço da sua informação naquele data center específico. Então, por isso que a gente consegue garantir toda essa camada de proteção e segurança. Aqui dentro desse QR Code, é interessante, para quem quiser, depois a gente pode disponibilizar um wallpaper justamente, onde ele vai abordar toda essa camada de segurança. Então, é bem interessante. E falando um pouquinho mais de segurança e privacidade, como eu falei um pouquinho no início, hoje, dentro do Google, você controla seus dados, você que tem acesso ao seu dado, nós apenas processamos o seu dado. Então, isso garante toda essa confiabilidade e conformidade da sua informação. Mas como que a gente consegue garantir isso? Através de todas as nossas auditorias. então, somos diariamente auditados por várias certificadoras, onde a gente realmente consegue comprovar que o seu dado somente é acessado por você mesmo. Inclusive, os próprios data centers, nem o pessoal da própria Google, os engenheiros que a gente tem em contato, eles nunca conseguiram nem poder entrar no data center desses. Então, para vocês verem o nível de segurança que é realmente fundamental. Então, quem garante isso são todos esses certificados. E que é interessante, a gente até trouxe uma brincadeira para vocês. Faz o espírito saber que seus dados estão protegidos nos mais altos padrões. Então, a gente consegue garantir isso para vocês com certeza. E aqui fica também um recado para quem quiser conversar sobre mais segurança, quer conhecer um pouco mais das certificações, alguns requisitos técnicos, funcionabilidades. Eu fico à disposição, no final do webinar a gente vai passar os contatos, o Diogo vai falar um pouquinho também sobre isso. Como eu falei antes, a gente adora falar aqui de segurança e a gente fica totalmente disponível para tirar essas dúvidas através de um hangout, através de uma visita. Então, estou totalmente aqui aberto para todos. E um recado final, quem quiser fazer suas perguntas, quem tiver alguma dúvida, quiser contribuir, através do chat ali do YouTube, vocês podem estar questionando, a gente vai responder todas essas dúvidas. E é muito interessante a participação de todos, para a gente não se tornar esse webinar monótono. A gente gosta de participar, a gente gosta de ter vocês, clientes, futuros clientes, junto com a gente para contribuir na condução desse webinar. Então, eu vou passar a bola aqui para a Rafaela, que é a nossa consultora, para ela dar andamento ao nosso webinar. Eu já agradeço, boa noite a todos, a gente ficou à disposição. Valeu, Ander, obrigada pela sua participação, agradeço também a participação do Adam. A Félica, enquanto o Henrique... Vamos aproveitar para responder algumas perguntas, então. Pode ser, pode ser sim. Até acho legal também trazer um uso dessa ferramenta, né, Rafaela, onde a gente hoje está praticamente cada um em um ponto diferente do Brasil. Então, quanto traz produtividade, quanto traz agilidade nesse processo. Então, Ander, como é uma questão aqui da parte de implementação, o Lucas Monteiro questiona que ele tem interesse em implantar a solução na empresa e ele queria fazer uma ideia de quanto tempo leva para fazer essa ativação e migração dos e-mails para o G Suite e se o e-mail fica inativo durante a migração ou durante esse processo de ativação dos servidores do Google para a utilização do domínio dele? Ah, muito interessante, Lucas, né, Rafaela? Isso. Muito interessante essa dúvida. O tempo de projeto, Lucas, nós vamos desenhar junto com vocês. Dentro da nossa fase de estudo técnico, nós vamos desenhar, então, todo esse processo. Dentro do nosso processo de mentoria, um pouquinho o Henrique vai falar sobre isso, nós temos algumas etapas onde todo o seu cenário técnico, vamos trabalhar com os nove pilares do Google, então, todos os pilares técnicos do Google nós vamos apresentar para você, vamos validar para você os pilares. Dentro desses pilares a gente vai falar de migração, vai falar de fluxo de roteamento de e-mails, entre outros, mas o que eu quero dizer com isso? Todo esse processo de ativação do Google, o uso do Google, ele é totalmente transparente, então, dentro dessa etapa de implementação, nós vamos conseguir já ativar o Google para você, você já vai começar a utilizar a ferramenta, nós vamos já começar a migrar seus e-mails e a sua solução de e-mail atual não vai parar. Esse processo, como eu falei, é transparente, tem toda uma metodologia técnica para que a gente consiga mitigar possíveis riscos também possam ter técnicos nessa migração. Mas, assim, de conforto que é uma migração super suave para contribuir aí e a gente desenha o projeto junto. Mais alguma dúvida, Rafa? Sim, a gente tem um questionamento aqui do Miguel Carvalho, que também é um questionamento que a gente pega frequentemente aqui com as empresas que nós atendemos e ele pergunta se é possível abrir arquivos de Word, Excel no Google Documentos ou no Google Planilhas. Muito interessante essa questão também, porque quando a gente fala de mudança de cultura, de nova forma de trabalhar, dentro da nossa implementação do Google, nós focamos muito forte, não só na parte técnica, mas na parte de gestão da mudança. então, nós temos técnicas onde a gente vai trabalhar essa substituição de uma forma segura para os usuários. Quando eu falo substituição de uma forma segura digo em relação a Word, Excel, PowerPoint, que são as ferramentas de colaboração, de produtividade. Então, dentro do Drive, por exemplo, eu consigo abrir qualquer documento entre outros, ou se está aqui Word, Excel, entre outros, eu consigo abrir dentro do meu Google Drive, consigo editar eles sem precisar realmente converter ele para o formato do Google. Então, toda essa edição eu posso fazer sem a necessidade de converter o documento. Inclusive, o trabalho offline, que é interessante também, deve ser uma dúvida que todos era a nossa pergunta seguinte. O Guilherme Miller havia perguntado sobre o uso das ferramentas offline, que também é um questionamento e um mito ainda enfrentado por muitas pessoas que acreditam que elas não funcionam offline, mas esse é um mito. Exato, é um mito mesmo. Nós temos todas as ferramentas, e-mail, calendário, documentos, todas têm acesso offline. Então, a gente consegue no projeto também mostrar para vocês como isso funciona. Mas, principalmente para garantir essa questão de comparação. Quando eu comparo um ambiente e outro, eu digo para vocês, todo ambiente offline ele funciona 100%. Perfeito. Agora, a gente tem uma última questão que fala sobre a questão das macros dentro do do Google Planilhas, e a gente sabe hoje, já tivemos até alguns casos de empresas que utilizavam esse formato, e hoje vem que o Google entrega outras possibilidades para automatizar as planilhas e fazer essa conversa entre várias que não funcionam no mesmo formato. Explica um pouquinho para a gente, Wander, como que funciona, o que a gente tem de diferencial. A pergunta do Michel é um pouquinho longa, eu resumi para a gente conseguir otimizar o tempo. Muito boa pergunta. Resumindo em 30 segundos, a macro do VB é uma linguagem intelectual da Microsoft, nosso auto player, mas conseguimos executar dentro do Google uma linguagem chamada JavaScript. É uma linguagem muito mais dinâmica, toda a documentação do Google aberta, então, muitos casos públicos já de como você converte, como você faz tal funcionalidade, mas o que é mais interessante, nós aqui dentro da nossa fase de pós-projeto, nós trabalhamos com os clientes justamente para poder pegar essas planilhas legadas e trazer para o Google de uma forma que ele não perca a funcionabilidade, que ele consiga migrar de uma forma segura, então, a gente tem esse tipo de serviço e demanda, nós vamos apoiar vocês nessas planilhas mais avançadas. Perfeito, até o Rafael havia questionado se a gente tem esse serviço de assistência e de como trazer essas planilhas avançadas para o G Suite, então, aí, Rafael, já fica a resposta do Wanda para o seu questionamento, nós temos, sim, esse serviço e é possível, sim, planilhas avançadas dentro do G Suite, então, Henrique, acabou de conectar pessoal, vai demonstrar para nós apresentar caso de uso da ferramenta em empresas brasileiras e como que a QI faz essa participação de trazer essa conectividade, produtividade e segurança que foram apresentadas até aqui. Legal, boa noite, pessoal, então, vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui, então, já queria começar aqui apresentando o programa de mentoria Google Cloud, tá, nós estamos com esse programa já no terceiro ano agora com a Google e já estamos com uma lista muito grande de implementados, nós já mapeamos hoje mais de 700 que a gente chama de quick wins, que eu vou apresentar esse quick win, mas praticamente mais de 700 casos de sucesso mapeados e eu gostaria de convidar todo esse programa de começar a minha apresentação provocando vocês. Então, a ideia é se vocês concordam comigo que a única certeza é a mudança, a segunda provocação é e agora? como é que a gente consegue nos preparar, preparar nossos colaboradores e preparar nossas empresas para essa contínua mudança? Então, nesse caso, imagina que empresas, grandes empresas que faturam bilhões, muitas vezes nem existem mais. Então, aqui, esse dado aqui, imagina que só apenas 31% das 500 maiores empresas lá em 1995, hoje já nem mais existe. E se você for pensar agora na nossa atualidade, nos últimos anos, muitas grandes empresas têm morrido por essa contínua mudança do mercado, contínua mudança do ser humano e de tudo mais. E aí, eu trago a reflexão. Aí, está todo mundo falando, não, então, para essa contínua mudança, nós temos que fazer uma transformação digital. Mas o que é uma transformação digital? O que é essa transformação digital que todo mundo fala, né? Ou melhor, o que é digital? A transformação digital é a transformação do digital, mas o que é o digital? E outra pergunta é o seguinte, ser digital é não ser humano? Será que ser digital é falar com robô? É só inteligência artificial? Essas reflexões e que todos vocês, se vocês concordarem comigo, que são afirmações, eu convido vocês a participarem do programa de mentoria. Então, nós criamos o programa de mentoria em parceria com a Google com a missão de contribuir para essa transformação digital, com foco nas orleiras, nessa tropicalização da transformação digital no Brasil. E nós acreditamos muito no foco do ser humano. A missão é a gente acredita que o empoderamento dos profissionais, onde nós levamos conhecimento, ferramentas e referência potencializarem e serem os próprios protagonistas do seu ecossistema, cocriando soluções totalmente sustentáveis para a sua empresa, para o seu apartamento. Então, esse é o que nós acreditamos e essa é a nossa missão. Como é que a gente vai acontecer? Como é que a gente faz essa mágica da transformação? de uma forma muito simples. Através da divulgação dos resultados desses casos de sucesso dentro da sua organização, a transformação digital. E nós temos uma metodologia de priorização de sucesso, onde nós focamos inicialmente os casos mais citados eliminar o ruído de comunicação, ter uma comunicação mais ágil, mais leve, só isso já é um grande impacto nas organizações. A parte planilidade, gerenciamento de projetos, e aí vai a evolução dos casos de sucesso conforme a prioridade da empresa de vocês. E nós acreditamos que a transformação digital não é um pequeno projeto onde a gente vai estar trazendo um sistema ou a gente vai estar automatizando o processo. Não. a transformação digital são vários projetos digitais onde é conduzida essa transformação do processo antigo para um processo digital e a continuidade de vários projetos de sucesso é o que faz a gente incorporar uma cultura digital na sua empresa. Então, a transformação digital para empresas que não são nativas digital, ela passa a ser um processo que nós criamos esse framework essa metodologia que acompanhada de gestão de mudança com casos de sucesso e a nossa mentoria e a mentoria do Google nós acreditamos que num processo de até três anos a sua empresa passa a ter incorporado essa cultura digital. E eu vou apresentar especificamente o pilar de alta produtividade que é o pilar que nós utilizamos o G Suite como a plataforma de prototipação de toda essa transformação digital. Já foi falado um pouquinho das ferramentas aí, um overview geral do Google mas basicamente nós trabalharemos com todas essas ferramentas para estar inovando a forma de trabalhar para estar repensando alguns processos internos e deixando ele cada vez mais digital. Como é que funciona esse programa? A Google está selecionando junto com a Key Network empresas que tem o potencial de transformação digital. E se vocês forem aprovados pela Google nós conseguimos de um a três anos de mentoria essa mentoria pode ser até 100% subsidiada pela Google aonde nós poderemos ter 30 meses de subsídio das licenças do G Suite Enterprise toda a implementação do G Suite configuração das políticas de segurança e monitoramento toda a migração dos e-mails a formação dos líderes como é que funciona para que vocês sejam aprovados por esse programa? Basicamente nós reuniões com vocês uma reunião que nós chamamos de entrevista técnica para que a gente possa entender todo o seu cenário de tecnologia atual um foco muito na sua infraestrutura atual nos seus sistemas atuais baseado em cima dessas informações que nós levantamos na entrevista técnica é agendado um workshop técnico onde a gente apresenta os nove pilares de validação técnica então a gente vai validar desde a parte de segurança migração de e-mail provisionamento de e-mail a coexistência das duas plataformas do cronograma de gestão de mudança de treinamento personalizado para a sua empresa então qual que é a ideia para o nosso próximo passo então pessoal como o Henrique estava falando para vocês nós convidamos todos a participarem do nosso processo seletivo para se tornar um caso de sucesso da Google com o uso do G Suite na sua empresa nós estamos com uma ação para todos que entrarem para o programa e forem selecionados durante o mês de março nós nós temos uma oferta exclusiva que vocês podem conhecer agendando uma reunião com um dos nossos consultores a gente tem mais algumas dúvidas que ficaram no no chat da página e o Diogo vai ficar responsável por responder os questionamentos devido a gente já estar com o nosso tempo quase estourado nesse webinar mas eu convido todos vocês a participarem dos próximos cada mês a gente vai escolher um tema aprofundando assim tanto nesses questionamentos que vocês já fizeram nesse nosso primeiro contato como também aprofundando mais a questão da diferença das licenças temas mais específicos onde a gente vai discutir e apresentar todos os diferenciais do G Suite então eu agradeço a presença de todos Obrigado Afela eu só queria fazer um convite também para todo mundo que está assistindo entrar no nosso site de inscrição www.knetwork.com.br barra inscrição e fazer inscrição no programa de mentoria e como falado a questão da oferta vai ser válida para todos os participantes deste webinar então lá vocês vão inclusive solicitar uma data de uma reunião onde a gente vai fazer uma apresentação exclusiva do G Suite e de toda a métrica de trabalho da Key Network Então convido vocês a fazer inscrição e agora a gente vai fazer todas as respostas dos questionamentos no próprio site Obrigada Diogo Obrigada mais uma vez a todos que nos acompanharam ao vivo e também a quem está assistindo essa gravação No próprio site onde vocês estão acompanhando o webinar e onde tem as perguntas vocês podem preencher aquele formulário e ele também serve como uma forma de inscrição além do site que o Diogo divulgou para todos também Wander mais alguma consideração para o pessoal? Não Muito bom obrigado pela participação de todos eu vou responder ali as dúvidas que o pessoal deixou até vou deixar o meu conto para poder bater um papo mas é isso a gente fica então muito feliz com a participação de todos e ficamos à disposição para poder evoluir em uma conversa mais com detalhes e até um estudo mais técnico enfim obrigado Legal Obrigada Wander Quem também não quis escrever a sua pergunta no nosso espaço para perguntas e respostas pode ficar à vontade mandar um e-mail meu e-mail é rafaela arroba kinetwork.com.br então vocês podem ficar à vontade também mandar os seus questionamentos por e-mail que vai ser um prazer responder a todas as dúvidas Obrigada mais uma vez e nos encontramos mês que vem Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite